Hoje no Saúde e Fé, vamos falar sobre as unhas, minha gente. Você sabia que as unhas podem nos dizer muito sobre a nossa saúde? Pois é, elas podem mostrar sinais de desnutrição, infecções e até doenças graves, minha gente, isso mesmo. Por exemplo, os distúrbios da tireoide são frequentemente associados com a perda ou ganho do peso. No entanto, os médicos também relacionam alterações das unhas com essas doenças. Então, minha gente querida, para conversar um pouco com a gente sobre o tema e esclarecer muitas dúvidas, eu e você, vamos receber ela, que é a nossa querida médica dermatologista, a doutora Marinei Nogueira Rubê. Doutora Marinei, bom dia! Bom dia! Bem-vinda, doutora. Obrigada. Deus abençoe a senhora, é um prazer recebê-la, viu? A senhora esteve aqui falando sobre sardas e pintas. Sardas e pintas, né, e sobre os cuidados com a pele no verão. Cuidados com a pele no verão. Estamos ainda nessa época, então agora vamos cuidar um pouquinho das unhas. Exatamente. Doutora, tudo aquilo que eu falei agora na introdução é verdade, doutora? É verdade. Uau! E assim, além das unhas mostrarem muitas coisas que ocorrem no nosso organismo, elas por si só têm problemas próprios, né, doenças próprias das unhas. E são extremamente frequentes esses problemas. Então vamos conversar um pouquinho, doutora? Vamos lá. Gente querida, a doutora Marinei já está aqui nos estúdios do Saúde e Fé. É o assunto de hoje, queremos, assim, falar da sua unha. Nós vamos pegar na sua mão aí. Tem muita gente que fala, vamos pegar no seu pé. Também, um pouquinho, porque no pé tem unha. Mas, assim, queremos que você olhe para as suas unhas e você diz assim, ah, não tem mais solução. Enfim, tem. E a médica está aqui hoje, viu, doutora? Doutora, quais são os maiores problemas, então, que acontecem em nossas unhas? Então, uma das queixas principais são as unhas fracas e quebradiças, né? É quase todos os dias tem uma paciente queixando, ah, olha, minhas unhas não crescem, minhas unhas quebram o tempo inteiro. E uma outra coisa muito frequente são as micoses de unhas, extremamente frequentes. Essas unhas quebradias, doutora, assim, tem, às vezes, umas ranhuras esbranquiçadas, etc., que começam a desenhar, né? Isso é um reflexo que elas estão se quebrando. E se estão se quebrando, por quê? Está faltando o quê? Cálcio no organismo? É, na verdade, existem diferentes formas de manifestação. Existe uma forma onde que a unha, ela começa a se soltar como se fosse lâminas, né? Então, é que ela vai soltando pela ponta. Isso indica uma fraqueza das unhas, que pode ser por um déficit alimentar, de vitamina, de alguma substância, pode ser por alguma doença no organismo, como o senhor mesmo mencionou, às vezes um problema de tiroides, às vezes uma anemia, certo? E nós temos também aquelas outras estrias verticais, são as linhas verticais, extremamente frequentes, né? É isso que eu estava tentando dizer, as estrias verticais. É, são aqueles riscos verticais na unha que são muito frequentes. Muitas vezes eles não têm uma causa específica, mas eles são considerados como um sinal de envelhecimento das unhas. Digamos que seriam as rugas das unhas, certo? Ô doutora, agora muita gente em casa está preparando aquele delicioso almoço, vai mexer com louça, vai ter produtos assim, isso com o passar do tempo, essa repetição desses produtos também vão prejudicando? Com certeza, com certeza. A umidade é um dos principais agentes agressores das unhas. Então aquela unha que está sempre em contato com a água, ela tende a ser mais fraca. Então ela é queratina, né? É um tecido que ele vai se hidratando de tanto ficar ali, só que é uma hidratação prejudicial. Ela é formada de queratina? Queratina. É o mesmo cabelo? É o mesmo cabelo, é como o cabelo, né? Então aquele contato constante com a água e com os detergentes que acabam agredindo e soltando as extremidades das unhas, então torna uma pessoa que lida, que faz o trabalho doméstico, que lida com água, muito mais sujeita a ter problemas nas suas unhas. Então o ideal seria uma luvinha, se puder. Sim, sim, se possível, né? Mas é uma coisa difícil, porque as pessoas falam que escorrega, que cai, mas sempre que a gente vê algum problema, eu falo assim, olha, vamos começar cedo a treinar a lavar com a luva, porque depois de mais velho é mais difícil de você pegar o hábito, mas o ideal seria o uso de luvas. Vamos mostrar algumas fotos, a doutora trouxe algumas fotos, eu gosto muito de mostrar fotos, porque ajuda quem está em casa, doutora, assim, o visual, doutora, por favor. Sim. Aqui, então, a senhora falou vários problemas. Então, a gente está falando, né, das unhas das mãos, aqui na verdade é uma unha de pé, isso do pé, isso aqui é uma questão muito frequente, né, que são essas manchas amareladas, isso aqui é uma micose de unha, e como é que a gente sabe? É um fungo. É um fungo, um fungo é um parasita que entrou na unha e começa a se desenvolver ali. E o que que precisa para esse fungo se desenvolver? Calor e umidade, né? Muitas pessoas questionam, ah, foi na manicure que eu peguei, foi o material que não estava esterilizado, você até pode pegar assim na manicure, mas não é a causa mais frequente. A causa mais frequente mesmo é através da contaminação do ambiente. É sapato apertado, é muito tempo. Sim, o sapato apertado pode ser um fator, porque ele vai fazer o que? Ele vai traumatizar a unha, vai descolar a lâmina e aí vai favorecer a penetração do fungo e ali vai ficar um lugar quente, úmido para ele se desenvolver. Então, trocar, colocar o tênis, o sapato no sol. Sim, sim, é importante a pessoa trocar o calçado todos os dias, não usar o mesmo calçado dois dias seguidos e sempre colocar no sol, num lugar para ter uma ventilação e que não favoreça a umidade no local. Mais uma foto aqui, hoje tem bastante foto. Pois é, aqui é uma outra forma que as micoses se manifestam. Veja bem, aquela unha que vai ficando grossa, alterada e muitas vezes ela se desprende, ela fica oca ali. Aí fica aquela cor amarelada. Aí você não tem mais solução? Não, tem solução, claro que tem solução, certo? São tratamentos, tratamentos médicos, não adianta só uma manicure, um podólogo, né? Aí, doutora, assim, eu vejo na TV, né, que tem lá aquele produto que tem uma animação gráfica que eles colocam, pegam uma situação assim, colocam aquele produto, aquela animação gráfica e pingam aquelas gotinhas lá e passam aqueles maldinhos e pronto, já solucionam. Então, compre o meu produto. Não é bem assim. Infelizmente, não. Porque o tratamento das unhas depende do crescimento delas. Uma vez que elas já foram lesionadas pelo fungo ou pela bactéria, então elas só vão melhorar com o crescimento. O crescimento vai expulsar a parte doente da unha. Então, e as unhas demoram a crescer. Então, por exemplo, uma unha da mão, ela demora em torno de seis meses pra se renovar. A unha do pé, até um ano. Então, é necessário um tratamento muito prolongado. Tem que ter paciência. E na maioria das vezes é necessário que você use medicamentos para tomar, por via oral também. Porque o medicamento tópico muitas vezes não vai dar conta. Ô, doutora Marina, eu já ouvi falar uma vez assim que, não sei se é correto o que eu vou dizer, mas assim, às vezes o fungo, ele não é que ele está aqui, ele está dentro do organismo que veio pra fora. Ou não? Não, isso só em situações especiais, certo? A maioria das vezes ele vai de fora pra dentro, através da extremidade da unha. Olha, doutora, olha que situação aí, doutora. Aqui, olha só que interessante. Aqui a gente já está com uma unha da mão, né? Que é assim, lembra? Será que é micose essa unha? Está lembrando a anterior. Mas não. Isso aqui a gente já tem, nós temos aqui as estrias verticais, certo? A unha está quebrada. É uma unha extremamente fragilizada. Que pode ser de uma pessoa que trabalha com muito com detergente, com água, certo? No campo, na área. No campo, na roça, e talvez uma pessoa que não tem uma alimentação muito adequada, que não esteja ingerindo todos os elementos essenciais pra formação dessa queratina, que tenha uma unha quebradiça desse jeito. Doutora, não sei se tem outra foto, diretora. Aqui a gente vai mudar pra uma outra coisa muito frequente. Então volta a foto anterior, por favor. Doutora, muita gente assim vai e gosta de passar no manicure, etc. Essa questão, é cutícula isso aqui? Cutícula, é isso. A gente gosta de tirar, é melhor deixar o original que tá aqui ou tirar pra fazer a limpeza? Não, é necessário deixar. Deixar? Deixar, é errado tirar. Esse é um jeito brasileiro de fazer as unhas, inclusive fora dos Estados Unidos, no nosso país, é famoso, os salões onde as mulheres usam a técnica brasileira de manicure, né? Onde tira cutícula. Separa isso daqui. Separa, afasta e tira. Isso não pode. Não pode. É a proteção da unha. É a porta aberta pra infecção ali. É a porta aberta pra infecção e pra traumatismos mais... Eu nunca fiz, doutora, assim, eu nunca, assim, eu conheço pessoas, enfim, que eu respeito com carinho, mas eu nunca tirei, nunca passei assim pra... Não, eu sempre entendi isso, justamente, o que a senhora falou. É uma proteção, então, não tira, não remove. Não se tira, não se remove. As mulheres é que tem esse hábito, né? E muitas, ah, mas como que eu vou pintar, como que eu vou deixar a minha unha bonita? Eu não tiro a minha cutícula. E, no entanto, minhas unhas estão pintadas, a gente só afasta, mantém hidratado, não há necessidade de tirar. Tirar, você só vai expor... Tem creme pra isso também? Tem produto pra isso também, doutora? Tem creme, tem produto pra... Às vezes as pessoas falam, mas a cutícula vai crescer demais, se eu não tirar, vai ficar muito grande. Na verdade, assim, quanto mais você tirar essa cutícula, mais ela vai crescer. A partir do momento que você deixa de tirar, vai hidratando, né? Ela diminui o seu crescimento e fica esteticamente bem melhor do que se você fica tirando tudo. Então, assim como tem creme pro rosto, pra pele, pras mãos, tem pra unha também. Tem pra unha também, né? Consulte um dermatologista, viu? Mais uma foto aqui, ainda é outro tema. Aí já muda ainda falando que unha encravada é também, padre, extremamente frequente. Olha, é uma coisa que incomoda demais, porque impede a pessoa de usar um calçado fechado, dói, né? As pessoas cortam corretamente a unha, doutora? O grande problema é esse. É que a maioria das pessoas não cortam corretamente. Eles vão até aqui, cortam aqui, doutora. Pois é, porque é uma coisa interessante saber o seguinte, a unha não é só o que a gente tá vendo. Ela tem uma parte interna aqui bem grande. Quando a pessoa vai e corta os cantinhos da unha, ela corta até um certo ponto. E a pele que tá em volta da unha, ela é flexível, ela vai e ocupa o lugar da unha. E aí, à medida que a unha vai crescendo, ela encontra a barreira da pele e aí começa o processo inflamatório. Vai rasgando, porque ela tem que crescer. Exatamente, ela vai tentando rasgar por ali, certo? E aí leva aquela formação da inflamação, fica inchado, dolorido, muitas vezes começa a secretar, forma uma coisa estranha que as pessoas chamam de carne esponjosa, certo? Que é uma reação do organismo, aquele traumatismo constante ali. E geralmente isso acontece. Não tirar os cantinhos, então? Não tirar. Por tirar os cantinhos. É cortar reto. A unha tem que ser cortada reto, certo? E muitas pessoas, às vezes, vão fazer a manicure, pedicure e cutuca, e tem que tirar aquela pelinha, tem que mexer, mexer, mexer. Acaba levando ao processo inflamatório. O meu amigo pediu o meu corta-unha, eu posso emprestar? Não. Não. É como escova de dente. Lamento muito, não vou emprestar. Compre o teu. Exatamente, é como escova de dente. É uma coisa muito pessoal, né? Isso é como em casa, né, doutora? Exatamente, mas cada um, o ideal é que cada um tenha o seu. Então, pai, mãe, cada um tem o seu kitzinho, porque é justamente isso. Não é só a unha, tem, se fosse um ambiente esterilizado, etc, mas nem sempre a gente tem isso em casa. Então, o ideal é que cada um tenha o seu próprio kitzinho, viu? É, e caso faltar, pelo menos tem que esterilizar, né? Pra lavar com água, sabão, passar álcool, antes de utilizar. Mais uma foto aqui? Então, ali era um desenho que estava esquematizado, né? Aqui a gente já vê. Olha só, a unha cortada, arredondada, a forma, tá bonitinha, mas tá cortada errado. Nossa, a vermelha aqui já. E aí já começa. É assim que começa o processo inflamatório. Aí a pessoa tende a ir lá no manicure, no pedicure, vamos desencravar, corta mais um pouquinho. Na verdade, só tá adiando o problema. Fazendo com que isso venha a doer daqui mais um pouco. Imagina colocar um sapato aqui, um sapato fino, etc, aí numa festa, aí é pedir pra sofrer mesmo. Exatamente, né? Mais uma foto, diretor. Olha aqui, isso aí, doutor. Olha só, as unhas fracas, novamente, né? E muitas vezes elas podem ser associadas a alguma doença. A gente vê que em volta da unha, né, a gente tem uma pele também toda alterada. Aqui é um caso de uma doença de pele, chamada psoríase, que também pode afetar as unhas. E muitas vezes é a única manifestação, é na unha, certo? Às vezes a pessoa não tem a lesão na pele. E muitas outras doenças também podem aparecer nas unhas, mandar sinais nas unhas, né? Como a gente falou, anemia, problemas de tiroides, problemas cardíacos. Alguns medicamentos levam à pigmentação das unhas, né? Lembrando que é um acúmulo ali de bactérias e fungos, etc. Ou seja, você vai mexer, manipular, encostar alguém, cumprimentar alguém, tá tudo ali, né, doutora? É, exatamente, né? Então, e a pessoa quando tem uma doença que não seja uma infecção, tipo uma micose na unha, ela, se tem uma doença onde ela tem rachaduras desse jeito aqui, ela tá sujeita a pegar outras doenças nesse contato, né, entre as outras pessoas. Temos mais fotos, doutora? Ah, então isso é uma coisa interessante que eu gostaria de falar, de salientar. A gente vê algumas pessoas aparecem com uma linha preta na unha, uma lista preta da unha. Não, isso aí não foi feito, né? Então, é um motivo frequente de procurar o dermatologista. Isso é alguma coisa que tem que nos preocupar? A gente deve olhar com um pouquinho mais de cuidado quando aparece uma linha escura assim na unha, certo? Pode ser simplesmente uma pinta, uma pinta que apareceu na raiz da unha e que vai levar sobre a pigmentação por todo o percurso da unha. Mas isso também pode ser sinal de um câncer, certo? E sim, o câncer de pele, o melanoma, ele pode se manifestar como uma lesão debaixo da unha. Então, todas as vezes que a gente tiver uma lista escura, uma lista preta na unha, essa unha tem que ser examinada pelo dermatologista, tem que ser feito um exame bem apurado. Porque, veja bem, são duas situações bem parecidas, mas uma delas é perigosa, uma delas não é boa, que é essa daqui. Até rachou a unha. É, mas nem é tanto pela rachadura, mas o que faz a gente pensar que essa unha aqui, ela está mais gravemente doente do que essa. Porque a gente tem aqui na pele já essa sombra, né? Então, isso é um sinal que mostra pra gente que, olha, tem que ser visto com cuidado, tem que ser retirado, tem que ser feito um exame. Então, essas pigmentações que aparecem nas unhas, elas devem ser examinadas com bastante cuidado. Doutora, a gente vê muitas pessoas, muitas mulheres, se colocando aquelas unhas postiças, etc., pra aumentar o tamanho, etc. Isso, aquela cola com o tempo, é uma cola, imagino que seja uma cola, isso prejudica, vai tirando os nutrientes da unha ou não? Sim, sim. Geralmente, aquelas colas de contato imediato, como a gente usa, né, pra outras coisas em casa, eles são usados pra colar as unhas. Mas, sim, existe uma técnica que é onde as mulheres põem as suas unhas sob uma radiação. Então, essa técnica é muito pior, muito mais perigosa, porque existem casos já relatados, inclusive na imprensa, de mulheres que descobriram um câncer de pele que foi, ele não foi causado por essas unhas, mas ele foi desencadeado pela exposição à radiação ultravioleta pra endurecer essas unhas, né? Então, são assim, aí eles alertam, né? Ah, o câncer de pele foi por causa do procedimento que foi feito ali naquela unha. Às vezes, esses procedimentos podem acelerar o aparecimento. Temos alguma pergunta, pelo menos uma ou duas perguntas aqui do WhatsApp, diretor, assim, eu vou aproveitar, mas, assim, vamos colocar. A Mariana Garcia de Lorena, de São Paulo. Bom dia, Mariana, que Deus abençoe. Obrigado por estar conosco, Mariana. Estou com a unha do pé com uma camada branca e aparentando estar mais elevada do que ao redor. Pode ser deficiência de vitaminas ou algo pior? Pergunta Mariana, doutora. É, pode ser deficiência de vitamina. Olha, muito pouco provável. O mais provável é que essa mancha seja uma micose, certo? Que se instalou ali, ou então o traumatismo do calçado, que é muito frequente também. Porque aqueles calçados que nós, mulheres, gostamos de usar, de bico fino, muitas vezes, eles vão traumatizando a unha, fazendo com que ela fique esbranquiçada, as lâminas, elas se soltam, dando esse aspecto esbranquiçado no local. Tem que ser sempre examinado, né? E a Karina Moraes, de Santos, São Paulo. Bom dia, Karina, que Deus abençoe. Muito obrigado por representar Santos aqui no Saúde de Fé, viu? Tem uma carne preta debaixo da unha do pé e dói muito. Opa, 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 o que pode ser? Pois é, nós temos, primeira coisa, tem que ser examinado por um dermatologista, Karina, é necessário. Essa mancha preta, essa carne preta debaixo da unha, a gente tem que identificar o que é. Se aquilo ali pode ser uma infecção por um fungo, manifestando dessa forma? Pode ser sim, pode ser uma micose. Pode ser um hematoma que deu debaixo da unha, algum calçado que você caminhou muito com ele apertado, que fez com que naquele local o sangue ficasse acumulado, pisado naquele local, certo? Pode ser uma infecção por uma bactéria que, às vezes, ela dá uma tonalidade esverdeada, quase negra, que é um tratamento totalmente diferente da micose. Então, sempre, as unhas estão nos mostrando os problemas e a gente tem que procurar ajuda, certo? Para poder solucioná-los. E aí